Tivemos que fazer uma mudança na comissão técnica, uma mudança que entendemos que era necessária. O Mozart comandou o Atlético em sete partidas, três vitórias, apenas uma derrota e três empates, 57% de aproveitamento. E foi demitido. A entrevista coletiva completa do Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, você vê agora. Vamos assistir. Infelizmente tivemos que fazer uma mudança na comissão técnica, uma mudança que entendemos que era necessária pelos protocolos do clube, pela forma do clube pensar. O treinador tem a forma dele pensar, dele trabalhar e isso não encaixou muito bem. Quero ressaltar que é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de bem, uma pessoa que sai pela porta da frente, porém não estava encaixando as nossas características de jogo. E eu não posso esperar, eu tenho que tomar atitude, vão me chamar de louco, sensacionalista, vão falar isso, falar aquilo. Nós estamos quase há 20 anos aqui, nunca fomos omissos, acertamos muito mais do que erramos. E futebol é dinâmico, você sempre está buscando alternativas. As pessoas ficam no ar-condicionado, à distância, imagina que o futebol é de uma forma e é de outra. Você só conhece um profissional quando você trabalha no dia a dia. À distância, todos são maravilhosos, todos são bons. O Mozart tem o valor dele, a qualidade dele, mas não encaixou nas nossas filosofias. Então precisamos pensar em algo diferente. Poderia ter acontecido, se tivesse perdido o Goianão nos pênaltis para o Goiás, ali no quarto jogo, já poderia ter acontecido isso? Olha, já vinha uma insatisfação tática da nossa parte. Nós avaliamos profundamente. O Atlético é um time que tem por característica jogar no campo do adversário, propor o jogo, com marcação mais agressiva, com intensidade. E nós, todo segundo tempo, há vários jogos, nós estamos recuando muito. Isso foi na decisão também. Quase perdemos. Porque fomos muito eficientes nos pênaltis. Por isso conseguimos ser campeão merecidamente, porque o Atlético trabalha muito para isso. E, logicamente, tem dia que às vezes você não joga bem, mas entra alguns fatores que correspondem diante de um trabalho de médio a longo prazo. Então, o Atlético vem trabalhando muito, respeita muito o Campeonato Goiano. Nós já passamos por situações vitoriosas aqui. Muitas vezes sabemos ganhar e também sabemos como se perde. E, em alguns momentos, como nós estamos num campeonato esse ano de muita dificuldade, os times, muitos times com 100% de aproveitamento, você não pode, ganhando um jogo de 3x1, 3x1, aos 37 segundos do tempo, você empatar. Você não pode estar ganhando um jogo no adversário se você, às vezes, recuar o time e tomar o empate novamente. Então, nós poderíamos estar na situação que alguns clubes estão, com todo respeito aos adversários, com todo respeito à competição, que, logicamente, nós também temos as nossas culpas. Talvez não conseguimos as peças ideais ali na zaga, na cabeça da área. Eu também tenho minhas culpas. O problema é que contratar para a Série B, os jogadores que resolvem realmente, o cara quer ficar numa Série A. Então, tem vários fatores que a gente tem que enfrentar. As dificuldades hoje, você encontrar um treinador com as variações que o clube precisa, um jogador que traz um encaixe técnico dentro da equipe, é muito difícil. Filosofar a distância, às vezes, imaginar que o futebol é feito a alguma distância, caçar culpados é muito mais fácil do que resolver os problemas. Eu confio no nosso grupo, acho que nós vamos construir algo bastante interessante, até pensando nessa segunda janela, e o Atlético vai fazer uma grande competição, porque tem bons jogadores e a gente pode ter um aproveitamento muito maior. Adson, essa insatisfação que vinha desde o Goiano, como você citou aí, por causa disso, o Atlético já estava de olho no mercado? Como é que está hoje a situação para um novo técnico do Atlético? Olha, essa situação é muito embrionária, porque eu não posso estar negociando com o treinador, com o treinador aqui, é até falta de respeito. Mas, como eu te disse, muitas pessoas que militam no futebol, os analistas, as pessoas que ficam à distância, agora é a hora de eles serem soberanos. Vamos ver, lá na frente, no final do ano, se o Atlético tomou as decisões certas. O Atlético sempre tem planejamento, não trabalhamos no ferro e fogo, a gente dá oportunidade, a gente faz várias reuniões, a gente tem uma cobrança muito forte, e isso é o diferencial do clube. E isso, de médio a longo prazo, sempre surge efeito. Agora, nós vamos avaliar um nome, um nome que possa vir aqui dentro e solucionar os nossos problemas, porque nós precisamos jogar de forma diferente, ter variações diferentes. Watson, desde o ano passado já se passaram alguns nomes por aqui, né? Seis treinadores, o Anderson com alguns trabalhos interinos. Tem uma explicação pela tamanha rotatividade no cargo do Atlético? Tem. A fragilidade dos treinadores brasileiros, que são pouco analisados isso. Muitos treinadores brasileiros, eu não estou aqui falando do Moser, né? Que o respeito profissional, ele tem o valor dele, mas os treinadores brasileiros precisavam fazer uma faculdade em Portugal. O nosso trabalho aqui de fazer a profissionalização do nosso treinador é um fim de ano. O cara fica lá cinco dias, vai lá. É uma piada, com todo respeito. Vai mais pelo feeling do cara. Estão ficando para trás. Por que está aqui cheio de treinador estrangeiro? Então vocês têm que fazer essa avaliação. Desculpa. Muitas vezes as pessoas não fazem. É muito fácil falar para o clube, esse clube não tem paciência. É porque o conteúdo, o trabalho não teve uma condição de tirar o máximo dos jogadores, de explorar mais as variações táticas e principalmente técnicas que cada jogador pode oferecer. É mais do mesmo. Então nós vivemos uma crise muito grande. Não é só de dirigente, não é só de jogadores, que hoje você achar um jogador que resolva o seu problema é muito difícil. É muito poder de investimento. E às vezes numa Série B, o cara que tem o algo mais, ele quer a Série A. E eu já deparei muitas vezes com isso. Isso a gente vai contornar, a gente vai buscar alternativas, porque o clube tem credibilidade, o clube tem estrutura muito boa e ambiente muito bom. Mas nós precisamos fazer uma meia-culpa. O futebol brasileiro está na contramão do mundo. Nós precisamos criar uma formação melhor na base de dirigentes e treinadores. Então está na hora de trazer um português? Não. Português tem que ser no começo de temporada, porque chega aqui até ele encaixar. Logicamente, isso é minha filosofia. Pode até que eu não sou o dono da verdade. E daqui a pouco a gente vai ter que pensar nisso. Mas você vai discutir variações, forma de trabalho, condição de durabilidade no cargo, os portugueses estão na frente. Então os argentinos. Então a gente precisa fazer essas avaliações. Muitas vezes, cara, é fácil, né? Vamos lá crucificar o A, vamos lá crucificar o A, o B. Porque vive assim, a torcida gosta quando as pessoas falam, ah, a dirigente, o atleta não tem paciência. Não. O atleta, se eu tenho um treinador que joga junto com o time, que tem variações, que faz mudanças, que melhora o time. Cara, eu não vou mudar. É evidente que eu não queria nem ficar expondo essas insatisfações. Mas elas foram discutidas de maneira profunda no clube. Eu quero ensaltar aqui o grande caráter, a grande pessoa que é o Moser. Mas em certos momentos, bicho, eu tenho que agir com a razão. Eu não adianto eu ir pra emoção, ficar nesses números igual você me perguntou agora. Ah, o Atlético tirou seis treinadores. Os coitadinhos dos treinadores e coitadinhos de mim, né? Que caem pra segunda divisão, que as coisas não acontecem. Então eu olho pro clube. Eu tô aqui olhando pro clube. Eu não quero execrar ninguém, não quero prejudicar ninguém, não quero perseguir ninguém. Eu preciso de conteúdo, eu preciso de variações, eu preciso de decisões certas. Ah, você fala assim, o time do Atlético é ruim pra Série B. Você não tá avaliando bem. Não tá avaliando bem. Aí você tá avaliando porque te falaram. O atleta tem um elenco bom, dá pra fazer um trabalho melhor. Os times que estão lá, 100% de aproveitamento pela história até agora, os três jogos, o Atlético podia ter 100%. Então, cara, eu não quero pagar pra ver, eu não quero perder tempo. Eu quero é fazer algo diferente dentro das nossas características. E acima de tudo tá o Atlético, acima de tudo tá o meu querer fazer o melhor pro clube. E só nós sabemos o dia a dia de cada profissional. Só nós sabemos avaliar isso. A distância. Todo gato é pardo, né? Então, eu tô convicto. Tô fazendo o que é melhor. Dói até no coração. Porque às vezes você tirar um treinador que é um bom caráter, é uma boa pessoa. Mas eu preciso de uma situação diferente, porque só assim a gente pode chegar no nosso objetivo. Adson, você citou tanto no seu discurso inicial, tanto na nota do clube, que as características do Mozart não se encaixavam com o protocolo do clube. Além dessa parte tática que você já citou pra gente, tem algo a mais que você pode nos explicar o que não se encaixa? Não, eu não quero ficar expondo profissional. Cada profissional tem a sua forma de ser. Eu respeito o Mozart. Primeiramente, eu tenho que reconhecer que ele é uma excelente pessoa, né? Então, isso é algo importante. Mas, num conjunto de situações, não vinha agradando. Então, eu tenho que tomar decisão, né? A voz do povo, às vezes, é a voz de Deus, viu? Às vezes, o torcedor enxerga certas coisas. Muitas vezes, é passional, fala um monte de coisa. É igual os profissionais também que nos julgam à distância. Às vezes, as pessoas vão muito, porque eu não gosto muito daquele cara, eu não vou muito com a cara. Mas não é um contexto global. Aqui no Atlético, a gente sabe muito bem, e cada dia estamos buscando uma evolução a tomar as decisões. Aqui não cabe omissão. Vai ter muita gente contra, mas lá na frente, eu espero que nós estejamos certos, certos, como foi todas as vezes que nós fizemos essas decisões. Teve poucas vezes que as coisas não aconteceram, porque futebol é bom, porque, às vezes, não é ciência exata. Nada é 100% certo. Às vezes, tem um time aí que tem um investimento muito menor do que o nosso, porque nós temos um investimento grande para a Série B, e está jogando melhor, porque o time entende mais a competição, os jogadores se doam mais fisicamente e taticamente, não fica achando que vai ganhar a hora que quer. E são situações e reflexões que nós temos que fazer com o nosso grupo. Eu tive uma reunião agora com eles muito clara e objetiva. Jogador que não mostrar vontade de jogar no Atlético, buscar honrar essa camisa, suar, não é marcar com o olho, fazer de conta, em julho vai sair daqui. Eu não vou ficar aqui com um jogador que está aqui pensando só em cumprir um contrato e só pensando num salário que vai sempre ser pago nos dias certos, porque o Atlético tem credibilidade para isso. Adson, os dois próximos jogos são dentro de casa. Você acha que o fator casa vai ajudar a suprir essa falta de comando por enquanto? Olha, eu tenho uma comissão técnica permanente que você sabe que isso tem prazo de validade. Vai indo, os jogadores já estão acostumados. Preciso de um professor que chegue com comando forte e que possa extrair o massa deles. Comissão permanente do clube, são funcionários do clube, ela é pra curto prazo. Hoje a carência do treinador é muito grande. Se eu chegar aqui e contratar, já foi oferecido uns cinco aí pra mim. Se eu passo só pra dar a solução, daqui a pouco eu posso estar fazendo outra tomada de decisão errada. E eu não posso errar agora, eu tenho que pegar o menos ruim ou o melhorzinho, né? Porque não tem tantas opções. E dentro disso, a comissão tem um prazo curto. Mas ela vai dar conta de fazer esses dois jogos num nível bom, porque eles conhecem bem os jogadores. Na montagem do elenco, nós sentamos e avaliamos cada jogador. A decisão final é minha, mas todos eles conhecem a característica de cada um, o que pode render, o que pode fazer. Ó, uma coisa importante tem que ser dita. O próximo treinador, ele tem que vir pro Atlético entender que aqui tem protocolos. Que o treinador que não vir aqui e não aproveitar a comissão permanente, é tiro no pé. Os caras querem o bem, querem dar informações, porque conhecem o jogador na essência, em todos os sentidos. E às vezes muito treinador não quer, se fecha com o seu auxiliar e faz tudo ao contrário do que é informado, do que é pedido. E aqui nós temos que trabalhar como família, um ambiente saudável, um ambiente positivo. Porque só assim você chega, só assim você consegue resultados. Quando tem um ambiente harmônico, quando tem rodinha, quando tem conversinha, quando tem falta de comando, quando tem frouxidão, quando tem jogador em zona de conforto, você não chega a lugar nenhum. Você pode ter o melhor time do mundo, não chega. Então é esse o nosso objetivo nesse momento. Você tinha citado até dos treinadores portugueses a dificuldade de se adaptar, né? Mas tem dois treinadores estrangeiros que já trabalharam no futebol brasileiro recentemente, né? Que estão desempregados, o Antônio Oliveira e o Morínigo. São nomes que você avalia ou ainda entra naquela cota de estrangeiro que precisa de tempo? Não, não. Não entra nessa linha nossa. Não é jogador... Eu conheço os treinadores, os trabalhos, eu falo com todo mundo. Não é nosso perfil. Ponto. Mas tem treinadores portugueses com muita essência. Eu tive uma visita de alguns treinadores aqui no Campeonato Goiano. Joga treinadores com muito conteúdo, com histórico. Mas eu acho que o ideal é vir em janeiro. Para o cara ter tranquilidade. Agora não tem margem para erro, não tem margem para adaptação. Não tem margem para conhecer jogador. Aqui o cara tem que chegar e solucionar os nossos problemas imediatos. Você joga de três em três dias. Ou cinco em cinco dias. Você não pode brincar. Porque você ficou para trás, a recuperação é muito difícil. Ainda mais nesse ano, que está tendo muitos times nesse momento que estão tendo uma largada muito boa. Se você ficar distante, aí é tarde demais. É difícil você... Aí você vai brigar no meio da tabela. E tem margem e erro zero. Porque vai ter dia que você não vai conseguir jogar no limite que perde a competição. Porque a competição é muito vigor físico. É muita questão de competitividade. Tem dia que às vezes as coisas não acontecem. Você tem que ter margem para errar. Mas se você deixar esse pessoal que está na frente, distanciar, fica muito difícil. Com duas vitórias agora, se elas vierem com o time jogando bem, vem o terceiro jogo para o Anderson? Olha, Zé, você sabe muito claro. Nós precisamos trazer um treinador. Daqui a pouco passa a comissão. Nós precisamos ter um treinador com comando, com boas opções. E leitura boa de jogo. Nós precisamos criar esse ambiente. Eu não tenho margem para tentar trazer um treinador aqui para conhecer elenco. Para poder ficar rateando aqui. Eu preciso achar um treinador com um perfil diferente. Um treinador que jogue junto. Um treinador que tome decisões rápidas. Porque é assim que funciona. E a comissão permanente conhece perfeitamente o elenco. Ela sabe o que pode ser feito nesse momento. Mas daqui a pouco você sabe que o jogador não reage. A cobrança já fica tudo meio tranquilo. A gente precisa de tranquilidade para trabalhar. Mas não é acomodação. E a comissão permanente vai indo. Ela não pode chegar e ficar atirando toda hora no jogador. Que cria um ambiente ruim e ela perde o comando. Adson, então amanhã a gente tem Anderson Gomes na beira do campo. Temos ele. Um bom profissional. Que todas as vezes foi recorrido a ele. Ele fez um bom trabalho. E eu espero que ele consiga. Porque conhece na essência os jogadores. Vai fazer as coisas como precisam ser feitas. Lógico que de médio a longo prazo não é o ideal. Porque é um profissional da comissão permanente. A gente precisa de um comando forte. Uma referência aqui para os jogadores. Isso tudo que você quer é de um treinador. Quem fez melhor aqui no Atlético com você? Cara, eu não vou ficar aqui. Se eu voltar lá atrás, aí eu vou. Arthur Neto. Eu vou falar um monte de gente. Tem muita gente aqui que fez grandes trabalhos. Isso vai também de característica de elenco. Às vezes tem um elenco que não cai na forma do treinador trabalhar. Então tudo isso tem que ser avaliado. E eu não quero aqui colocar nem um nome nesse momento. Mas a gente vai solucionar esse problema. O Atlético tem que fazer uma temporada com um índice assertivo maior que até o momento. E aí você aí do outro lado. O que você fala sobre essa demissão? Deixe a sua sugestão aqui no chat. Fique à vontade. E se inscreva aqui no Aparecida TV Web. Deixe o seu joinha. Ative o sininho de notificações. para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Até a próxima.